Como que a gente pode usar a nossa energia e o nosso tempo para atingir os melhores resultados possíveis com o mínimo de esforço realizado? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Liente e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas através de histórias, através de ideias e através de estratégias que eu venho aprendendo com diversos mentores e que eu vou começar a trazer aqui através de vídeos que você pode aprender essas ideias, essas estratégias e você pode aplicar na sua vida e ter resultados incríveis. Show de bola! Então no vídeo de hoje você vai aprender 7 ideias que eu encontrei nesse livro aqui que se chama Mais Rápido e Melhor, que foi escrito pelo autor Charles Duhigg. E eu vou fazer esses vídeos aqui com perguntas e respostas. Então vamos testar esse método onde eu vou fazendo perguntas para mim mesmo e eu vou respondendo elas e assim a gente vai desvendando quais que são essas ideias, quais que são essas lições que você pode aprender com esse livro e também com outros livros que podem transformar as suas vidas se você, claro, aplicar essas ideias. Então a minha sugestão é que você fique atento a essas ideias que eu vou começar a contar para você e que você comece a tomar nota dessas ideias. Uma vez que você anota essas ideias, você pode muito bem colocá-las em prática, pensar um pouco em como que você pode aplicar isso na sua vida também. Show de bola! Então a primeira pergunta que eu vou fazer para mim mesmo é quem é o Charles e por que ele decidiu escrever um livro sobre produtividade. Então esse livro aqui fala sobre como que a gente pode ser mais produtivo, como que a gente pode ser mais rápido e melhor. O Charles, ele é um repórter investigativo do New York Times e ele também é professor universitário. Mas o Charles, ele criou então uma habilidade muito boa de investigar assuntos. E aí ele traz para os seus livros todo esse poder de investigação e também de colocar em palavras os resultados que ele encontrou. E aí ele faz algo muito bom que ele vai contando uma ideia e ele vai explicando a parte científica. Ele vai estudando, ele vai explicando experimentos científicos que foram feitos e que embasam essa ideia. E também ele vai encontrando histórias da vida real que também exemplificam muito bem essas ideias. E aí ele vai começando a entrelaçar essas ideias e histórias e estudos científicos. E é muito interessante ler os livros dele. Eu gosto muito porque eu sou meio nerd. Mas, vamos lá, basicamente o Charles, quando ele resolveu estudar um pouco mais a fundo essa ideia de como ser mais produtivo, ele estava passando por um vulcão na sua vida. Então ele estava terminando de escrever um dos outros livros que ele já escreveu, que se chama O Poder do Hábito, que também é um livro sensacional, que mais tarde a gente vai também fazer um resumo desse livro. Mas, basicamente, quando ele estava terminando de escrever aquele livro, ele estava fazendo ali o seu trabalho no New York Times também. Ele também estava sendo professor de vez em quando. E o que acontecia mesmo é que a vida dele estava virada de cabeça para baixo. Ele não tinha tempo para se alimentar direito. Ele não tinha tempo para passar com os seus filhos direito. E, basicamente, ele estava se sentindo super ocupado. E aqui eu vou trazer a ideia, a diferença entre ser ocupado e ser realmente produtivo. Como assim, Rafa? Qual que é a diferença? Então, isso aqui pode ser uma das grandes ideias que você pega nesse vídeo. Ser ocupado é a gente parecer que está produtivo. É a gente correr, 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 fazer um monte de coisa para chegar no final do dia, olhar para trás e dizer Cara, o que eu fiz hoje que realmente era importante de ser feito? Então, aqui vem essa distinção de ser ocupado, parecer ser produtivo e ser realmente produtivo. É encontrar realmente algo que você queira fazer, que seja importante que você faça e você vai lá e faz isso. E aí, nessa época que o Charles estava ali, bem conturbado, no final do livro O Poder do Hábito e também se fazendo o trabalho dele lá no New York Times o que aconteceu mesmo é que ele parou para pensar um pouco e disse Cara, eu não estou sendo realmente produtivo aqui. Eu preciso começar a entender o que as pessoas realmente produtivas fazem. E uma outra coisa interessante que eu disse aqui é que produtividade significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Como assim, Rafa? Produtividade para um engenheiro que faz obras, que faz construção civil produtividade é algo totalmente diferente de uma mãe de três filhos que precisa organizar a vida e deixar a casa arrumada e fazer a comida e levar as crianças para o futebol são atividades e funções totalmente diferentes, são objetivos diferentes. E aí, vem uma lição que é você precisa entender quais que são os seus objetivos e como que você pode fazer a sua vida mais estruturada e organizada para ser realmente produtivo. Então, vamos aqui fazer uma definição agora sobre o que é realmente produtividade segundo o Charles. Então, lá no livro, o Charles diz o seguinte Produtividade é o nome que nós damos às nossas tentativas de descobrir a melhor forma de usar a nossa energia, o nosso intelecto e o nosso tempo conforme tentamos obter as recompensas mais significativas com o mínimo de esforço desperdiçado. Então, basicamente, essa é a ideia, a gente encontrar o que a gente quer fazer e conseguir atingir os melhores resultados possíveis com o mínimo de esforço desperdiçado. E a gente vai descobrir aqui algumas ideias sobre como que é possível fazer isso. Perfeito, agora que eu já fiz uma boa introdução para o livro vamos para a nossa segunda grande ideia, o segundo grande pergunta. E a pergunta é, tá Rafa, legal, eu já entendi que para que eu seja realmente produtivo e pare de ser somente ocupado, eu preciso ter um objetivo, eu preciso ter alguma coisa que eu quero ser mais produtivo. Perfeito, e é aqui que eu vou trazer, então, três formas de metas que as pessoas fazem. Ou, na verdade, uma forma de meta que as pessoas fazem e eu vou trazer aqui outras duas formas de fazer metas que você pode usar para que você realmente seja mais produtivo, seja mais rápido e seja melhor. Então, a primeira forma de meta que as pessoas fazem, que eu nem consideraria meta, é um sonho. É o seguinte, Rafa, eu quero emagrecer. Rafa, eu quero ficar rico. Rafa, eu quero viajar o mundo. Show de bola. Então, esses aqui são alguns sonhos que as pessoas têm. E está tudo certo e nós temos um sonho. O grande problema mesmo, a grande dificuldade, é que a gente precisa ter um pouco mais de especificidade para essa meta, ser um pouco mais específico no que a gente quer realmente atingir. Então, você quer ser rico? Perfeito. Quanto que você precisa ter para ser rico? E depois, como que você vai atingir essa meta? E aí, eu vou trazer aqui a primeira solução, que é você fazer uma meta SMART. Como assim, Rafa, meta SMART? Vamos lá, vamos explicar isso de forma bem detalhada aqui. Meta SMART é quando você pega um sonho, que é algo vago, que é algo que as pessoas geralmente não conseguem fazer, porque é tão vago que a mente não consegue ver quais são os passos que você deve seguir. E uma meta SMART, ela pega esse sonho e traz ele para a realidade. Vamos explicar. Meta SMART significa cinco letras. SMART. S-M-A-R-T. S significa específico. Então, esse aqui é um acrônimo para cinco palavras. Então, específico, então essa meta que você for fazer tem que ser específica, tem que ser mensurável, específica, mensurável, precisa ser atingível, precisa ser realista e precisa estar marcada na agenda. Você precisa agendar isso. Uma vez que você faz isso na sua meta, fica muito mais fácil da sua mente entender qual que é a direção e fica muito mais fácil de você ser mais produtivo, ser mais rápido e ser melhor. Legal. Então, vamos aqui dar um exemplo de uma meta SMART. Vamos pensar o seguinte. Imagina que você queira ler esse livro aqui. E esse livro aqui, ele deve ter umas 300 páginas, mais ou menos. Legal. Então, você pode dizer o seguinte. Rafa, o meu objetivo é ler o livro. Pô, legal. Mas esse aqui é muito vago. Ler o livro é muito vago. Você pode dizer algo um pouco mais específico. Rafa, o meu objetivo é ler esse livro aqui no prazo de duas semanas, sendo que eu vou ler de 20 a 30 páginas por dia. Opa, legal. Agora você está sendo bem específico. Você vai ler esse livro no prazo de duas semanas e você vai dedicar tempo, sei lá, meia hora, talvez uma hora, pra ler entre 20 e 30 páginas por dia. E fazendo isso, depois de duas semanas, é bem provável que você consiga atingir e ler esse livro. Uma ideia em relação a trazer metas SMART pra ler livro é você pegar o número total de páginas e dividir pelo número de dias que você quer dedicar pra ler aquele livro. Se você diz, eu quero ler esse livro aqui em um mês, talvez você possa ler aí umas 10 páginas por dia e você consiga terminar de ler o livro. Perfeito, então. Basicamente, a metas SMART, ela traz especificidade pra esse sonho que você quer. Rafa, eu quero ser rico. Pô, legal, quer ser rico? Quantos milhões você precisa pra ser rico? Rafa, eu preciso só de um milhão pra ser rico. Pô, legal, já é mais específico. Então, quando você atingir um milhão de reais na sua conta, você vai ser rico. Perfeito. Mas, até quando? Pra quando que você quer isso? Então, já pode ser que a gente vai trazendo os outros elementos, que é específico, mensurável, atingível, realista e, por fim, tem que botar na agenda. Botar na agenda é quando que você vai fazer isso. No caso do livro aqui, que eu tô dando um exemplo, voltando pra o exemplo do livro, quando a gente põe ali um horário, eu vou ler esse livro entre as 11h30 da manhã até o meio-dia, no meu horário de intervalo do trabalho. Eu tô dando aqui só um exemplo de um horário que você poderia colocar. Bom, mas é basicamente isso fazer uma meta smart. É você pegar um sonho. Ah, Rafa, eu gostaria de emagrecer. E pra isso eu quero começar a correr mais. Quero começar a caminhar e fazer mais exercício. Pô, legal, vamos trazer esse sonho que você tem pra fazer uma meta smart. Quando que você vai fazer esses exercícios? Por quanto tempo que você vai fazer esses exercícios? Qual que é o exercício que você vai fazer? Você vai correr? Você vai jogar basquete? Vai jogar vôlei? Vai levantar peso? Qual que é a sequência? Seja específico. Ponha metas mensuráveis. Ponha metas que são realistas, que você consegue ver que você tem capacidade de fazer aquilo. E começa a determinar isso no calendário. Põe na agenda. Separa um tempo pra você fazer isso. Show de bola. Então, essa aqui é a meta smart. É a meta que pega um sonho. Pega um sonho que tá aqui em cima. Que tá muito vago. Que você não sabe muito bem como fazer aquilo. E você começa a estruturar isso pra ser feito de forma diária. De forma passo a passo. Pra fazer, daqui a pouco, a criação de um hábito. E a gente vai falar bastante sobre hábito aqui nesse canal. Mas você cria esses hábitos pra poder desenvolver cada vez mais e atingir esses resultados. Show de bola. Mas aqui vem um outro problema. Qual que é o outro problema? O problema é que, muitas vezes, quando a gente foca somente nessas metas smart, a gente fica realista demais. Como assim, Rafa, realista demais? Se você foca somente na meta smart, o que acontece é que você só faz as coisas que você sabe que tem capacidade de fazer. E aí, muitas vezes, pra gente ser mais rápido e melhor, pra gente ser realmente produtivo, a gente tem que pensar fora da caixa. E aí vem um segundo tipo de meta, ou um terceiro tipo de meta. Então, tem as metas vagas, que eu sugiro que você pare de fazer elas. Ou que você ainda faça elas, mas aos poucos vá trazendo elas pra meta smart. E depois, nós temos as metas que são as metas forçadas. Como assim, Rafa, meta forçada? A meta forçada é uma meta que pode ser um sonho, mas que a gente define ela bem longe e é uma meta que é muito além da nossa realidade de hoje. É uma meta que vai contra a meta smart, uma meta irreal. Vamos dar um exemplo. Imagina que hoje você ganha um salário de 5 mil por mês. E que você diga o seguinte, legal, daqui a um ano, eu quero estar ganhando 50 mil reais por mês. 50 mil reais por mês é 10 vezes mais o valor que você ganha atualmente. E pra você, talvez seja irreal atingir essa meta. Perfeito. Então, essa aqui é a meta forçada. É uma meta que você multiplica por 10, a meta que você acredita que consegue atingir. E uma vez que você faz isso, a sua mente pode começar a trabalhar pra encontrar formas, estratégias e ideias pra fazer aquilo uma realidade. Deixa eu dar um exemplo aqui que o Charles trouxe pro livro. Ali no livro, o Charles diz o seguinte. Ele diz que lá na época de 1960, mais ou menos, não tenho tanta certeza agora, Mas, nessa época, o Japão tava passando por uma reestruturação. E eles queriam fazer uma melhoria na ferrovia dos trens pra que os trens fossem um pouco mais rápido. Pra que eles melhorassem o sistema ferroviário deles. E aí, os engenheiros foram lá, fizeram lá os estudos e conseguiram dizer que a gente pode fazer trens e esses trens podem ir a 100 por hora. E aí, o comandante-chefe lá, ele pegou e disse, não, peraí, a gente precisa de mais, a gente precisa ir mais rápido. E aí, ele falou o seguinte, a gente precisa fazer esses trens irem a 200 km por hora. E os engenheiros olharam pra ele e disseram o seguinte, Cara, se a gente fizer o nosso melhor aqui, tendo o atrito dos trilhos e também com as curvas, o trem consegue ir no máximo a 110, no máximo 120 km por hora. E aí, um dos engenheiros disse, olha, até daria pra fazer um trem ir a 200 km por hora. Só que, pra isso, ele não poderia fazer nenhuma curva. E aí, a ideia que eu tô querendo trazer, esse exemplo é o seguinte, Fazer um trem ir a 200 km por hora era algo totalmente fora da realidade daquela época para os japoneses. E aí, uma das formas de fazer isso uma realidade é fazer os trens irem sempre retos. Mas, o Japão, ele é muito montanhoso, ele tem muitas montanhas. E aí, o que acontece é que eles teriam que gastar uma fortuna, milhões e milhões, quem sabe até bilhões de dólares, para poder escavar, fazer túneis, para que os trens conseguissem ir sempre retos. E, bom, essa era uma meta totalmente fora do padrão. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, eles começaram a usar as metas SMART para poder trazer essa meta forçada para a realidade. E aí, os engenheiros começaram a bolar como fazer esses túneis e começaram a bolar como fazer os trilhos do trem. E, depois de alguns anos, aqueles túneis estavam prontos e aquele trem conseguia ir e conseguia fazer o trabalho dele de ir a 200 km por hora. Então, basicamente, a lição aqui é, a gente pode ter metas SMART e a gente pode ter metas forçadas. Mas, o bom mesmo é juntar as duas. É pegar uma meta forçada, que é ganhar 50 mil reais por mês e começar a trazer metas SMARTs, começar a trazer metas que são específicas, que são mensuráveis, que são realistas, para poder atingir essa meta forçada. Foi isso que eles fizeram lá. E o Japão, ele teve uma revolução depois de trazer o trem Bala. Então, essa aqui é a história do trem Bala, onde eles conseguiram implementar um trem que andava duas vezes mais rápido do que qualquer outro trem de outro país. Show de bola! Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos para a nossa próxima pergunta, ou para a nossa próxima ideia, que traz um problema. E o problema é, tá, Rafa? Eu já fiz a minha meta forçada. Então, a minha sugestão é que você faça metas forçadas. E, Rafa, eu também já fiz metas SMARTs para poder trazer essa meta forçada para a vida real e conseguir executar isso. Legal! Agora, Rafa, o meu problema é que falta motivação. Muitas vezes eu vou lá fazer alguma coisa, mas eu não tenho motivação de fazer aquilo. Eu até quero emagrecer, mas é que dá muito trabalho ir para a academia, não é muito trabalho ir correr, é muito chato. Bom, então aqui vamos trazer duas ideias para você ter mais motivação na sua vida e conseguir realmente ser produtivo, ser mais rápido e ser melhor naquilo que você faz. Para você ter mais motivação, o Charles conta aqui no livro que você precisa só de duas coisas. Duas coisas. A primeira coisa é você sentir que você está no controle da situação, sentir que você tem poder de decisão. E a segunda coisa é você sempre se perguntar e relembrar qual que é o porquê de você estar fazendo alguma coisa. Vamos explicar essas duas ideias um pouco mais profundo. Bom, mas basicamente, quando a gente sente que está no controle da situação, a gente começa a trazer o que eles chamam, na área científica de Lópus de Controle Interno. Como assim, Rafa, Lópus de Controle Interno? Isso mesmo. Então, esse Lópus de Controle Interno é quando a gente sente que as nossas ações definem os nossos resultados e que não é os eventos que acontecem na nossa vida que influenciam nos resultados que a gente tem. Então, vamos lá. Aqui, eu trago a ideia de que tem pessoas que ficam se vitimizando, que ficam botando culpa em todas as pessoas ao seu redor e que não trazem para você mesmo a responsabilidade da sua vida. Isso aqui é bem interessante, porque esse Lópus de Controle Interno faz você sentir que você está no controle da sua vida. E uma vez que você sente isso, a sua motivação vai lá para cima. Você sente realmente que o que você faz tem efeito direto e concreto na sua vida. Daqui a pouco mais, eu vou dar um exemplo de como que isso se aplica, mas vamos agora explicar a segunda ideia. E a segunda ideia é você sempre estar se perguntando o porquê. Por que eu quero fazer isso? Por que eu quero atingir isso? Vamos colocar aqui essa ideia de emagrecer. Eu quero emagrecer, Rafa. Como que eu faço? Como que eu consigo me motivar para fazer exercício para emagrecer? Para você se motivar para fazer exercício para emagrecer, você pode muito bem se perguntar por que eu quero fazer isso? Por que eu quero emagrecer? Quero ficar mais bonita? Quero me ser mais bonita ou mais bonito? Quero colocar uma roupa e ficar bem usando essa roupa? Quero aumentar a minha autoestima ao emagrecer? Quero poder ir para o casamento da minha irmã e estar usando um vestido legal ou um terno legal? Então aqui, a minha ideia é que você pegue e faça uma lista dos motivos. Uma lista de 5, 10 motivos que fazem você querer atingir aquela meta. E aí, uma vez que você entende quais que são os reais motivos para você querer fazer aquilo, você consegue trazer motivação interna para fazer aquilo. Deixa eu dar um exemplo que explica esses dois casos de motivação. O caso onde você precisa sentir que está no controle da sua vida e você desenvolve o locus de controle interno. Você desenvolve também o que eu chamo de o mindset de melhora, o mindset de crescimento. Mas... E também o segundo ponto, que é entender o seu porquê. E esse exemplo vem das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, eles fazem treinamento para recrutas se tornarem oficiais das Forças Armadas. E esse treinamento, ele não é nada fácil. Ele não é nada fácil porque tem muito exercício, tem muitas coisas a serem feitas que são mentais e são físicas. Mas aí, basicamente, através desses exercícios, os recrutas acabam tomando muito mais decisões. E eles também acabam percebendo que o que eles fazem tem efeito direto com a realidade que eles estão tendo. Então, eles fazem um processo para que os recrutas vejam que eles estão no controle da situação. E isso faz a motivação deles crescer muito. E uma outra coisa que eles fazem é recomendarem que os recrutas fiquem um perguntando para o outro qual que é o motivo de eles estarem fazendo aquilo. Então, lá eles têm o final exercício. O exercício final, ele é super pesado. É vários dias de exercício, eles vão para o meio do mato, eles têm que fazer várias atividades que são bem desconfortáveis. E aí, quando esses recrutas estão no pior momento, estão lá, fudidaço, o que acontece? O que acontece é que, nesses momentos, são os momentos onde eles estão mais propensos a desistirem. E vários deles desistem realmente. Mas, um recruta começa a perguntar para o outro Cara, por que você está fazendo isso? Quais que são as suas motivações para fazer isso? Para se tornar um membro do exército? E aí, alguns deles vão dizer O meu objetivo é ser um pai melhor para a minha filha. Eu quero ser um orgulho para a minha filha. O meu objetivo é servir o país. O meu objetivo é emagrecer. Bom, cada um tem o seu próprio objetivo para estar ali, para seguir aquela carreira. E, essa ideia aqui, ela é super importante. E, basicamente, tem dois itens aqui. É você sentir que está no controle da sua ação. Sentir que os seus esforços, que o que você faz, as suas ações, tem importância direta na sua vida. E, depois, também, você está se perguntando, se questionando ou se lembrando qual que é o seu porquê. Show de bola! Então, até agora, a gente já viu falar sobre metas smart, meta forçada. A gente já viu duas ideias aqui, bem poderosas, para manter a sua motivação, para conseguir seguir a jornada e atingir os seus objetivos. E, agora, a pergunta que vem é... Tá, Rafa, mas assim, eu tenho motivação, eu fiz isso, eu tenho noção de que as minhas ações repercutem diretamente nos meus resultados. Mas, assim, quando eu estou lá fazendo, quando eu chego no momento de fazer o que eu preciso fazer, eu começo a ficar distraído. Ou eu começo a procrastinar. Como que eu resolvo isso? E, aqui, vem a ideia do livro, que é foco. Como ter mais foco? Como deixar de se distrair tanto ao fazer alguma coisa? E, aqui, a solução, ou a ideia que o Charles traz no livro é você ter modelos mentais. Rafa, que negócio é esse aí de modelos mentais? Modelos mentais é quando você começa a imaginar o futuro. Imagina aqui, você queira emagrecer. Eu gosto de trazer esse exemplo, porque todo mundo tem, aí, um pouco de vontade de fazer mais esse físico ou de comer melhor. Mas, vamos lá, você quer emagrecer e você quer fazer exercício físico. E você diga para você mesmo, Não, Rafa, quando eu chegar depois do trabalho, eu vou colocar os tênis e vou correr, e vou caminhar, vou fazer exercício físico. Mas, aí, quando eu chego, o dia seguinte, e esse horário chega, você acaba de chegar do trabalho, o seu hábito, ele toma conta. E, o seu hábito é, simplesmente, tirar os tênis e sentar no sofá e ligar a TV. Eu não estou dizendo que seja, realmente, o seu hábito, eu estou tornando um exemplo aqui. Mas, como que você faz, então, para manter o foco e fazer o que tem que ser feito? Bom, basicamente, você, hoje, não amanhã, hoje, você começa a pensar, tá, legal, se eu quero emagrecer e eu quero fazer exercício físico, quais que são as distrações? Ou quais que são as coisas que vão me tirar desse foco? E, uma vez que você começar a pensar nisso, você está criando modelos mentais. Modelos mentais de quais são as possibilidades que podem acontecer quando eu for fazer aquilo que eu quero fazer. E, como que eu posso eliminar algumas dessas distrações para que, quando chegar aquele momento, eu, de fato, faça o que tem que ser feito? E, aqui, uma ideia é, tá, Rafa, eu sei que, para eu fazer isso, eu preciso deixar o hábito ou deixar ali as coisas mais prontas possíveis. Show de bola! Então, você pode deixar o seu tênis e a sua meia e a sua roupa de corrida do ladinho do sofá, para quando você chegar em casa, depois do trabalho, você ver aquela roupa, você ver aquele tênis e você naturalmente lembra. Hoje é dia de correr. E você vai lá, coloca a roupa, coloca o tênis e vai caminhar, vai correr. Então, aqui, você traz modelos mentais, é, planejamentos futuros do que vai acontecer. E, aí, uma vez que você constantemente faz isso para as atividades que você quer fazer, é muito mais provável que você realmente mantenha o foco. Ou, também, é muito mais provável que, quando aquela distração que você imaginou antes chegar, você já sabe se você vai seguir e fazer aquilo que a distração pede para você fazer, ou se você vai dizer, não, esse aqui é o horário de caminhada, esse aqui é o horário de corrida, eu vou fazer isso. Nesse vídeo aqui, eu tive que planejar isso algumas vezes mentalmente e ver as distrações que eu tinha ao fazer um vídeo, porque existem muitas distrações ao fazer um vídeo, como, por exemplo, as cachorras começarem a latir. Aqui em casa tem vários cachorros e, volta e meia, eles começam a latir. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui num domingo de manhã, às 7 da manhã, para que essa distração seja minimizada, seja reduzida, mas existem várias outras distrações. E, uma vez que você começa a imaginar o futuro, imaginar como que seria na hora de fazer aquilo, você começa a identificar as distrações. E você começa a bolar estratégias para eliminar elas e também para definir quais que você vai realmente resolver, qual que é o fogo que você vai apagar. Então, existem aí dificuldades ao ser produtivo naquilo que você quer fazer e você tem que aprender a lidar com elas e, muitas vezes, esse lidar com elas é, de fato, deixar aquela atividade de lado por um tempo, resolver o problema ou a distração que tem que ser resolvida, mas depois você pega de novo aquela atividade e faz. Muitas das distrações, hoje em dia, acontecem por causa do celular. Então, uma das ideias aqui, muito boas, é você simplesmente colocar o seu celular no modo silencioso, colocar, tirar o 3G do celular, e aí, as distrações que vêm de outras pessoas e de notificações do celular, elas não vão acontecer. E aí, você tem que só se preocupar com as outras distrações que acontecem na sua mente, porque a nossa mente se distrai muito também, e também com outras distrações que podem rolar. Show de bola! Então, agora, a gente já sabe aqui também como que a gente pode manter o foco através dos modelos mentais. E, claro, no livro, o Charles explica várias histórias e vários estudos científicos que comprovam tudo isso que a gente está conversando aqui nesse vídeo. Então, se você quiser ir mais a fundo e realmente entender essas ideias, eu sugiro fortemente que você compre o livro e leia o livro para ter mais profundidade nisso tudo. Agora, vamos para a nossa próxima ideia, ou para a nossa próxima pergunta, que é Como ser mais rápido e melhor? Como ser mais produtivo trabalhando em grupos? E aqui, eu trago um experimento que foi feito lá no Google. Então, o Google tem milhares e milhares de funcionários. E a grande maioria desses funcionários trabalham em grupos. E aí, eles resolveram fazer uma pesquisa, resolveram fazer um projeto, Projeto Aristóteles foi o nome, aonde uma série de pesquisadores, um grupo de pesquisadores, eles começaram a pesquisar os outros grupos da empresa. E eles começaram a buscar entender o que faz um grupo ser mais produtivo, ter melhores ideias, atingir resultados muito melhores do que outros grupos que não atingiam os mesmos resultados. E aí, eles começaram a ter várias ideias de por que isso acontecia. Será que as pessoas que estão no grupo influenciam? Será que pessoas que têm o melhor QI no grupo, um grupo que tem um QI mais alto, vai ter resultados melhores do que um grupo que tem QI mais baixo? Será que o comandante desse grupo é o que mais importa? Um comandante forte vai fazer um grupo ter mais resultado do que os outros? E aí, tudo isso começou a se perceber que não tinha nada de sólido. Como assim, Rato? Não tinha nada de sólido? Isso mesmo, o grupo ter um QI maior não significa nada. Porque tinham grupos com QI altos que performavam super baixo. E tinham grupos com pessoas com QI super baixo que performavam super bem. Então, também eles foram percebendo que ter um comandante forte não significava que necessariamente o grupo iria bem ou não. Tá, Rafa, mas o que afetava realmente que um grupo fosse melhor sucedido do que os outros grupos? E aí, o Charles traz no livro duas ideias principais em relação a isso. Bom, antes de eu falar dessas duas ideias principais, eu preciso explicar o conceito base. E o conceito base é, pra um grupo ser realmente produtivo, esse grupo precisa de segurança psicológica. Rafa, o que é segurança psicológica? O que é isso? Segurança psicológica é quando as pessoas do grupo, as pessoas que envolvem esse grupo, elas estão seguras dentro do grupo pra poder expressar suas opiniões, expressar suas ideias, sem sofrer nenhum tipo de represária, sem sofrer nenhum tipo de se sentir envergonhada. Nesse grupo que tem segurança psicológica, as pessoas se sentem bem. As pessoas se sentem como uma família. As pessoas se sentem que estão agrupadas ali e que é algo maior que elas. Rafa, legal, mas como que eu faço pra ter, então, segurança psicológica nos grupos aonde eu trabalho? Então, basicamente, se um grupo tem segurança psicológica, ele vai se dar bem. Ele vai ter, aí, mais resultado do que os outros grupos que não têm segurança psicológica. Rafa, mas o que é não ter segurança psicológica em um grupo? Quando um grupo não tem segurança psicológica, as pessoas têm medo de expressar as suas opiniões. Elas têm medo porque elas acham que vão sentir represálias ou porque elas acham que vão ser ridicularizadas. E elas têm medo. Simplesmente, elas não dividem a sua opinião. Elas dividem menos as ideias. E, uma vez que a gente tem menos ideias dentro do grupo, é bem provável que os resultados sejam bem inferiores. Bom, mas, então, como ter mais segurança psicológica nos grupos que você trabalha? Então, tem dois fatores importantes na segurança psicológica. O primeiro fator é ter vozes iguais. Então, os integrantes do grupo, eles precisam sentir que eles têm vozes iguais. O que é isso de ter vozes iguais? Vozes iguais é cada um do grupo, pelo menos, falar uma vez em uma reunião. Ou, se cada um falou duas vezes e alguém não falou duas vezes, o líder do grupo precisa ter certeza que todo mundo falou duas vezes. Então, basicamente, vozes iguais. É todo mundo sentir que teve voz naquela reunião. Todo mundo sentir que a sua opinião é importante. Essa é a primeira ideia, ter vozes iguais. E a segunda ideia é que as pessoas, os integrantes do grupo, têm que ter sensibilidade social alta. O que é isso, Rafa? Sensibilidade social é quando você olha para um amigo, quando você olha para a pessoa que está ali no grupo e você começa a notar se ela está feliz, se ela está triste, se ela está com alguma dificuldade. Então, sensibilidade social é você olhar a afeição da pessoa e sentir essa pessoa está feliz, essa pessoa está triste, essa pessoa está irritada, essa pessoa está pensativa. E o que acontece? Grupos que as pessoas do grupo têm maior sensibilidade social faz com que aquele grupo tenha mais segurança psicológica. Por quê? Porque uma pessoa vai se interessar pelas emoções da outra pessoa. Imagina que tem um grupo e que nesse grupo uma pessoa diz uma ideia. E aí, uma vez que essa pessoa disse uma ideia, as outras pessoas vão ter reações faciais. E aí, quando uma pessoa faz uma afeição meio estranha, a outra pessoa pode perguntar, cara, o que você achou dessa ideia? Ah, daí o cara vai dizer. Então, eu achei isso, eu achei aquilo, eu achei aquele outro. E aí, quando esse grupo tem vozes iguais e sensibilidade social alta, esse grupo tende a ter mais segurança psicológica e tende a performar muito melhor do que outros grupos. Uma coisa interessante sobre sensibilidade social é que mulheres, em geral, têm mais sensibilidade social do que os homens que têm menos. Então, as mulheres têm essa capacidade mais desenvolvida de olhar as feições, de olhar a linguagem corporal de uma outra pessoa e sentir se aquela pessoa está feliz, se ela está triste, se ela está angustiada. E, uma vez que você percebe isso, você pode ir lá e perguntar, cara, tudo bem? Como é que está se sentindo? E, uma vez que isso acontece, uma vez que essas relações começam a acontecer, essa segurança social é desenvolvida. Show de bola! Então, a gente já falou agora sobre várias ideias, várias estratégias e vamos falar agora sobre a nossa última grande ideia ou a nossa última grande pergunta que é como que a gente pode aprender mais rápido e melhor? Como que a gente pode ser mais produtivo em relação a aprendizado? E aqui, a grande ideia que eu vou trazer é usar disfluência. Como assim, Rafa, disfluência? O que é disfluência? Disfluência é quando você pega um aprendizado, quando você pega algo que você esteja aprendendo e torna aquele aprendizado um pouquinho mais difícil. Como assim, Rafa, um pouquinho mais difícil? Vamos lá! Imagina que você esteja em uma aula e que você tem duas formas de anotar as ideias daquela aula. A primeira forma é você pegar o notebook e você começar a digitar algumas das ideias que o professor foi divulgando naquela aula. E a segunda forma é você pegar um papel e uma caneta e começar a anotar isso à mão. Bom, se você faz a primeira forma, que é pegando um notebook e digitando essas ideias, esse processo de digitar, ele não requer muito processo mental. Você simplesmente vai lá e faz. É um processo relativamente fácil de fazer. Agora, a segunda forma, que é você pegar um papel e uma caneta e começar a anotar isso à mão, é um processo um pouquinho mais difícil. É um processo que requer um manuseio melhor. É um processo que requer que você ponha papel na caneta e faça. E, nesse processo que é um pouquinho mais difícil, acaba acontecendo que você aprende aquelas ideias um pouquinho mais profundamente. Então, basicamente, essa ideia de desfluência é você deixar o aprendizado um pouquinho mais difícil para que você realmente manuseie aquele material e que você realmente entenda ele de forma mais profunda. Bom, essa ideia basicamente é pega... Sempre que você for aprender alguma coisa, sempre que você estiver vendo um vídeo como esse, você pega um papel e uma caneta e começa a anotar algumas das ideias mais importantes. E, uma vez que você anota isso à mão, você vai aprender muito mais. Você vai aprender isso de forma mais profundamente. No livro, eles contam duas histórias incríveis sobre esse processo de desfluência e como que eles usaram isso para aprender algo muito mais rápido e muito melhor. Na verdade, esse aprender algo mais rápido e melhor, essa desfluência que eu estou explicando aqui, esse processo de anotação, de manuseio das informações, ele pode ser muito importante. E é também um dos motivos que eu estou gravando esse tipo de vídeo aqui. Então, quando eu leio um livro como esse, quando você está aprendendo algo novo, você pode muito bem pegar. Então, olha só. Vamos explicar aqui uma ideia de aprendizado e eu vou usar esse tempo aqui para ir explicando tudo o que eu achar necessário e eu espero realmente que eu esteja adicionando valor para a sua vida ao fazer isso. Nós temos esse livro aqui. Então, eu posso simplesmente pegar o livro e começar a ler o livro. E eu leio, eu leio, eu leio o livro. Então, esse aqui, se eu simplesmente ler o livro, eu vou ter um nível de aprendizado. Imagina que o aprendizado é aqui. Mas, eu posso também pegar o livro, ler e começar a sublinhar algumas das frases. Começar a sublinhar algumas das ideias. E uma vez que eu sublinho essas ideias, eu estou trazendo um pouquinho mais de dificuldade para esse aprendizado. Agora, vamos supor que eu pego algumas dessas frases e eu anoto elas em um caderno. Legal, eu já estou trazendo aqui um terceiro nível de aprendizado. Agora, vamos supor que eu pego essas frases aqui que eu anotei, algumas delas, e que eu comece a separar elas em ideias mais importantes desse livro que eu gostei. E aí, já é um quarto nível que é fazendo um resumo do livro. Bom, mas agora aqui vem um quinto nível. E o quinto nível do aprendizado que eu estou fazendo nesse exato momento é pegar essas ideias e ensinar elas. Pegar essas ideias e explicar esses conceitos da melhor forma que eu posso fazer atualmente. E aqui eu trago esse quinto nível de aprendizado que, na minha opinião, também é extremamente importante se você quer aprender mais rápido e melhor, que é ensinando sobre esse assunto. Perfeito, então. Então, se você quer aprender mais rápido e melhor, a minha sugestão é que você comece a anotar as ideias que você aprende e que você comece a pensar em como que você pode aplicar isso na sua vida. E por falar nisso, eu quero saber quais que foram as duas ideias que você mais gostou desse vídeo. Põe aqui embaixo essas duas ideias que você mais gostou, que mais te impactaram. E, quem sabe, também anota essas ideias em um caderno. Bom, pessoal, mas então esse aqui foi o nosso resumo do livro mais rápido e melhor. Você viu nele que existem as metas smarts e que existem as metas forçadas. Você também aprendeu como que a gente pode manter a nossa motivação ao fazer alguma coisa com duas ideias, que são sentir que nós estamos no controle da situação e estar sempre nos perguntando qual que é o nosso porquê de estar fazendo aquilo. Você também aprendeu como que a gente pode manter o foco nas atividades que a gente está fazendo ao usar modelos mentais, ao estar imaginando o futuro e as distrações que a gente vai ter, o que vai acontecer e como que a gente pode eliminar aquilo. Você também viu como que a gente pode ser mais produtivo e melhor através de grupos, trabalhando em grupo e tendo segurança psicológica nesse grupo através de duas grandes ideias, que é vozes iguais e sensibilidade social alta. Por fim, você também aprendeu como que aprender mais rápido e melhor através de anotações, através de deixar a atividade que você está aprendendo um pouquinho mais difícil. E uma vez que você deixa aquilo um pouquinho mais difícil, você aprende isso de forma mais profunda. Bom, pessoal, mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e acha que esse tipo de vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha isso com pelo menos um amigo seu que vai se interessar por ser mais produtivo, ser mais rápido e ser melhor. Então é isso. Deixa um comentário, compartilha e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!